Eu resolvi trazer aqui pra você um conteúdo fantástico do meu amigo Misael Michel. Por que eu resolvi trazer esse conteúdo pra você? Há umas duas semanas atrás eu postei um conteúdo aqui do Luiz Gamonal, que é um grande amigo também. E eu falei que era a explicação mais simples que eu já tinha visto sobre a lei da atração. E esse vídeo o pessoal gostou bastante. Acho que está com um pouco mais de 140 mil visualizações nesse momento que eu estou vendo aqui. E eu não tenho, não tinha realmente o costume de trazer outros conteúdos aqui. Mas como o pessoal gostou bastante, eu falei, cara, então deixa eu fazer mais isso. E o Misael, você provavelmente já conhece também. A gente já está junto aí, já faz algumas coisas juntos há algum tempo. Ele tem um conteúdo relacionado a hipnotizar a mente pra prosperar, que eu achei fantástico também. E perguntei a ele se poderia colocar esse conteúdo aqui. Ele autorizou. Então, vamos lá. Fica aí com o Misael Michel. E aí, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre algo que, acredito eu, vai mudar a forma como você se enxerga. E eu vou compartilhar uma forma simples, fácil e prática de você, entre aspas, hipnotizar o seu corpo, mente e ações pra que o seu corpo, mente e ações trabalhem em um único objetivo. Que é procurar e encontrar e gerar também prosperidade em tudo que suas mãos tocarem. Se você ainda não me conhece, eu sou Misael Michel, sou treinador mental e facilitador de princípios que podem mudar a sua forma de enxergar o mundo. E consequentemente os seus resultados. Eu sou semelhante a você. Nem pior, nem melhor. E se você está aqui, é possível que eu saiba algumas coisas que você ainda não sabe. Só que isso não me torna melhor do que você. Da mesma forma que um dia eu aprendi, apliquei e obtive ótimos resultados, você também pode e deve aplicar o que será compartilhado. O que eu vou compartilhar aqui, eu ensino para milhares de alunos em mais de sete países. Inclusive eu ensino aos meus filhos. Ou seja, eu levo muito a sério o que eu vou compartilhar. Então, pegue um papel, pegue uma caneta, pois você vai precisar. Fique à vontade para me acompanhar também no Instagram. Arroba canal Misael Michel. Está aparecendo aí na tela. Bem, eu vou citar uma frase que vai explodir no bom sentido a sua cabeça. E no decorrer dessa conversa, você vai entender. Essa frase vai resumir anos de estudo, anos de dedicação. E se você a entender e fazer alguma coisa positiva a partir do que você entender, eu não tenho dúvidas que você passará a ter ótimos resultados. Se você não a entender logo de cara, essa conversa será para isso. E vale colocar que a repetição é a mãe do aprendizado. Você não vai aprender tudo que será compartilhado aqui se você assistir apenas uma vez. Então, fica aqui comigo. A frase em questão é a seguinte. Anote essa frase aí. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Anote aí. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Há cinco anos, eu não acreditava ser capaz de muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, eu não acreditava ser capaz de ganhar quatro mil reais por mês. Por mais que eu quisesse ganhar, obviamente. Eu queria ganhar, mas eu não acreditava que tinha condições de ganhar. Os meus pensamentos, conversas internas, conversas externas e ações eram de alguém que não ganhava e que não tinha esperança, fé ou crença de que fosse possível ganhar. Um certo dia, eu comprei um livro onde eu aprendi a mencionar uma frase todos os dias e toda vez que eu visse ou ouvisse falar de uma pessoa que ganhava a quantia de dinheiro que eu gostaria de ganhar ou que ganhava mais do que aquele valor que era quatro mil que eu gostaria de ganhar, eu dizia uma frase pra mim mesmo. E a frase era Se eles podem, eu também posso. Se eles podem, eu também posso. Bem, essa frase se tornou tão real pra mim que em alguns meses eu estava ganhando mais do que aqueles quatro mil que eu desejava ganhar. Vou te fazer uma pergunta agora. O segredo... O que você pensa a respeito? O segredo tá na frase? E aí? Claro que não. O segredo está naquilo que a sua mente acredita que você deseja. Você vai entender. Um dia eu estava olhando para o início e ao longo do progresso de alguns alunos que eu estive acompanhando mais de perto. E eu pude identificar algo que separa uns de outros. E o que é isso? Bem, eu vou te dizer o que não é. Pra você ficar aliviado aqui, ó. Não é inteligência. Não é as condições financeiras. Não é o país de origem ou a profissão. Sabe o que é? É a forma de conversar consigo mesmo. É a sua forma de conversar consigo mesmo. E nós chamamos essa conversa de você pra você mesmo de self-talk. Os que tinham uma conversa positiva consigo mesmo tinham resultados maiores e melhores. Já os alunos que não tinham uma conversa positiva consigo mesmo não conseguiam nem terminar o programa que eles haviam adquirido. Escutavam algumas aulas. Estas aulas batiam de frente com seus paradigmas, que nada mais eram que um conjunto de crenças e hábitos. E isso gritava mais alto do que a informação positiva que esses alunos estavam recebendo através das aulas. Eu notei um padrão nesses alunos. Qual padrão? Um conflito interno. As suas crenças antigas estão batendo de frente com essas novas informações positivas. E a minha resposta era sempre a mesma. O trabalho deste programa é fixar em você novas e boas ideias que farão você pensar de forma diferente, que fará você agir, entrar em ação de forma diferente e depois ter resultados diferentes. A resposta era sempre a mesma. E eu concluía dizendo o seguinte. Faça, continue fazendo. Este é o trabalho que o programa irá fazer em você. Apenas decida fazer ou continuar fazendo. Mas antes, mude a sua conversa interior. E eu dizia para eles o seguinte. Começa a dizer a seguinte frase para você mesmo. Eu estou tão animado, tão animada com este programa. Eu decido fazê-lo corretamente, pois sei que eu não serei mais a mesma pessoa após fazê-lo. E sabe por que eu instruí os meus alunos a falarem essa frase para eles mesmos? Pois eu sabia que se a conversa interna destes alunos continuassem as mesmas, eu não posso, não sei o que está acontecendo. Toda vez que eu tento fazer algo acontece e por aí vai. As coisas continuariam sempre as mesmas. Pois essa desculpa tem sido uma arma de defesa inconsciente para tudo aquilo que tenta tirar essas pessoas da zona de conforto. Da situação em que se encontravam. E sabe como que eu sei disso? Pois foi assim comigo. O trabalho do paradigma é gastar menos energia possível e te manter estagnado no mesmo lugar. Eu não estou dizendo que a função do paradigma é ruim, não é isso. A função do paradigma é ótima. É uma função positiva. É gastar menos energia possível e te manter num lugar onde você não gaste muita energia, sem precisar ficar pensando, raciocinando toda hora e te manter estagnado no mesmo lugar. Eu costumo dizer que o processo de mudança começa pela conscientização. Como assim pela conscientização? Se você não está tendo os resultados que deseja, você deve mudar a sua programação. Mas para mudar a sua programação é necessário desaprender. estar consciente de que a programação que você tem agora não está te levando para onde você gostaria de ir. Então, se a programação que você tem agora não está te levando para onde você deseja, é necessário que você exclua isso e deseje mudar para uma nova programação, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, e que consequentemente te trará novos e bons resultados. Só que é necessário que você aceite desaprender. Entendido? É necessário que você desaprenda muitas coisas que não fazem mais sentido, para que novas coisas venham. Coisas boas, positivas, para que essas novas coisas boas e positivas possam ocupar o lugar dessas que não estão somando em sua vida. Lembra da frase de antes? Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. O que eu desejo que você aceite a partir de agora é que entender isso e aplicar é muito simples. Eu estou falando sério, é muito simples. Só não estou dizendo que será fácil. Entenda o seguinte, a função da sua mente é te dar uma vida longa. Preste atenção nisso, porque se você entender isso aqui, você vai ter nas suas mãos o conhecimento principal dessa nossa conversa. A função da sua mente é te dar uma vida longa. Entendido? Então, qualquer coisa que você revelar a ela, para ela quem? Sua mente. E que causar dor, que te deixa doente, que te deixa mal, ou com qualquer coisa que seja negativo para a sua vida longa, a sua mente criará formas de repelir essas coisas da sua vida. Por exemplo, se você foi mordido por algum cachorro quando você tinha 3 anos de idade, e isso te deixou muito abalado, com medo de cachorro, e você lançou uma mensagem à sua mente, com aquele nível de consciência que você tinha aos 3 anos, dizendo que você não gosta de cachorro, pois eles mordem e fazem mal, você terá grandes chances de viver a sua vida inteira com medo ou receio de cachorro, caso você não trate isso, obviamente. Quando eu tinha 10 anos, eu e meu primo fomos à chácara dos nossos avós, e a gente gostava de subir nas árvores frutíferas e comer as frutas na própria árvore. E nesse dia, nós comemos manga, bergamota, jambolão, laranja, banana, pera, entre outras várias frutas que tinha lá na chácara. Quando eu cheguei em casa, no final desse mesmo dia, eu tomei leite. Bem, não demorou muito, e eu comecei a me sentir mal. Eu na minha cidade, na minha casa, e o meu primo, na cidade dele, na casa dele, também passou mal. Detalhe, ele também tomou leite. Bem, após melhorar um pouco, veio o interrogatório, meus pais me perguntando o que eu havia comido lá no voo. Então, eu listei todas as frutas que eu lembrei que eu havia comido. Mas preste atenção nisso, eles deram atenção somente para uma fruta em especial. Sabe qual que é? A manga. E eles fizeram a junção. Manga, mais leite. Passei mal no final do dia. Pronto. Acharam o problema. Manga com leite faz mal. Eles já tinham essa crença. Fala sério, você já deve ter ouvido falar muito sobre o mito da manga com leite, não é mesmo? Pois é. Porém, eles não se atentaram ao fato de que nós, eu e meu primo, havíamos sim comido a manga, porque ela estava quente, assim como as outras, um monte de, uma porrada de outras frutas, que nós também havíamos comido. mas atente-se ao detalhe. Como eu me senti super mal com aquela situação, e meus pais colocaram a crença em mim de que manga com leite faz mal, o que aconteceu? Na minha inocência, no meu nível de consciência daquele momento, eu escolhi ficar com o que eu mais gostava, que era o leite. Logo, a manga passou a ser um vilão pra mim, e pra minha mente. O tempo passou, e toda vez que eu vi alguém comendo manga, ou eu senti o cheiro da manga, eu começava a passar mal, pois a minha mente identificou a manga como um vilão. Eu mandei a informação pra minha mente que a manga poderia prejudicar a minha vida longa, e que me fazia mal. Eu fiquei mais de 15 anos sem comer manga, por causa dessa crença de que manga com leite faz mal, e mais do que isso, a consequência automática de mal estar que havia ficado ancorada na minha mente, no meu corpo, por causa da crença. E como eu disse, depois de vários anos, eu fiquei sabendo que manga com leite não faz mal, que é um mito. Inclusive, existem muitos doces de manga com leite, com creme de leite por aí, em alguns restaurantes, eu já provei, achei super bom, e detalhe, não passei mais nenhum mal estar. Enfim, quando eu mudei essa conversa interna comigo mesmo, de que manga com leite não faz mal, e que manga é uma fruta boa e nutritiva, aquele mal estar que sempre me dava quando eu sentia o cheiro, ouvia alguém comendo manga, não me deu mais. deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que mudou? E aí, o que mudou? Bem, se a manga continuou sendo manga, o leite continuou sendo leite, o que mudou? E aí, o que mudou foi a minha conversa interna comigo mesmo. Foi isso que mudou. a minha conversa, o meu self-talk mudou. A minha conversa comigo mesmo. A informação que eu enviava pra minha mente referente à manga. E aqui nós tornamos na frase novamente, você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você... Você concorda comigo que essa crença que os meus pais instalaram sobre a manga com leite me deixou hipnotizado? E aí? Ao ponto de eu passar mal por mais de uma década somente por sentir o cheiro da manga? E aí? Concordo ou não? A minha mente acreditava que a manga iria me prejudicar. O meu corpo correspondia com a informação que eu enviava pra minha mente. Entendeu? Se você diz pra sua mente que algo está te prejudicando ou que você não gosta de tal coisa, o trabalho da sua mente será te afastar daquilo. Se você acorda pela manhã numa segunda-feira e diz o seguinte que merda de dia vou ter que ir pra aquela merda de trabalho onde eu ganho uma merda de salário e ainda vou ter que enfrentar uma merda de trânsito pra encarar aquele merda do meu chefe. Pronto! Você já enviou uma mensagem pra sua mente. e assim você cria a sua conversa interna consigo mesma. Consigo mesma. E a sua mente está ali. Está ali. Como é que é? Como se fosse uma entidade, né? Ela está ali pensando como é que é? Merda, merda, merda. Pelo jeito esse trabalho está te fazendo mal. Como meu trabalho é te garantir uma vida longa, se o trabalho está te fazendo mal então eu vou te afastar deste trabalho. Então você fica doente, fica sem ânimo no trabalho, não dá mais aquela devida atenção ao que lhe é proposto no trabalho. Enfim, aparecem várias possibilidades de acontecimentos que vão trabalhar contra a sua ida e permanência no trabalho. Tá, mas por quê? Pra validar inconscientemente a informação negativa que uma vez você enviou pra sua mente. Merda, merda, merda. Quem criou aquele possível mal-estar? Quem criou o desânimo? Quem criou a falta de atenção nas coisas importantes do trabalho? E que ocasionou a demissão dessa pessoa? Quer que eu responda? foi ela mesma. A sua conversa interna. Merda, merda, merda. Lembra? Pois é. Como eu queria ficar em casa semana inteira sem precisar ir trabalhar naquele lugar que só me deixa estressado. Pá! Na outra semana você fica doente e de fato fica em casa semana inteira de bem com a vida. Não é mesmo? se é que você considera ficar doente algo bom. Eu posso dizer que muitas vezes isso aconteceu comigo. E fala sério, isso já aconteceu contigo? Depois me conte aqui nos comentários. Ou pausa agora e me diga se já aconteceu contigo. A sua mente não sabe o que é errado ou certo, o que é bom ou ruim, o que é saudável ou o que não é saudável. Ela simplesmente acredita naquilo que ela pensa que você deseja. Você constrói as suas crenças e depois essas crenças te constroem. Pois o mundo e as oportunidades serão reflexo da sua forma de pensar. Você vive o seu mundo, eu vivo o meu mundo, os meus pais vivem o mundo deles, os seus pais vivem o mundo deles. O mundo que você vive e as oportunidades que aparecem no seu dia a dia é um reflexo da sua forma de pensar e o seu corpo agirá segundo a sua forma de pensar. Você quer que eu te prove isso? Muito bem, então faça um exercício comigo agora. Levante-se, se possível, de onde você está. Levante seu braço assim. Eu não vou me levantar aqui para mim não ficar fora de foco aqui na câmera. Mas vamos lá. Levante seu braço dessa forma e aponte o dedo para frente. agora gire o seu braço se mantenha posicionado firme, num lugar só. Você vai mexer somente o seu braço dessa forma o máximo que você puder. Vai lá. Gire o máximo que você puder e marque este lugar. Tem que ser o máximo que você puder. Vamos lá, faça isso. Agora marque onde você estacionou o seu dedo apontado. Marque aí. Tá? No meu caso, opa, foi aqui, ó. Tá? Foi aqui. Maravilha. Fique no mesmo lugar que você está. Pode voltar de novo. Fique no mesmo lugar. Agora, feche os seus olhos e diga o seguinte. Eu posso ir mais além. Diga isso. Eu posso ir mais além. Diga isso também. Eu consigo girar mais. Vai lá. Diga isso. Eu consigo girar mais. Diga outra coisa. Eu posso. Eu consigo. Eu sou incrível. Diga de novo. Eu posso. Eu consigo. Eu sou incrível. Muito bem. Agora, continue com seus olhos fechados. Visualize você fazendo o mesmo exercício e passando deste lugar onde você havia marcado com o seu dedo indicador. Tá? Visualize aí. Você fazendo o mesmo exercício e passando do lugar onde você havia marcado antes com o seu dedo indicador e que os seus olhos físicos viram. Muito bem. agora diga o seguinte. Eu posso. Eu consigo. Eu sou incrível. Com seus olhos fechados. Diga isso. Eu posso. Eu consigo. Eu sou incrível. Diga isso também. É incrível a minha capacidade e facilidade de me alongar e ir mais além. Diga outra frase. O meu corpo é como se fosse um elástico neste momento. Agora, diga novamente. Eu posso. Eu consigo. Eu sou incrível. Maravilha. Agora, continue com seus olhos fechados e nós vamos fazer o exercício novamente. no mesmo lugar onde você estava, permaneça com seus olhos fechados. Agora, levante novamente o seu braço da mesma forma com seus olhos fechados. Ok? Levante o seu braço da mesma forma como antes, apontando o seu dedo indicador para frente e agora você vai girar suavemente na mesma direção que antes. O máximo que você puder. E diga, ao mesmo tempo que você está girando, diga, eu posso, eu consigo, eu sou incrível. Vai, gire o máximo que puder. Dizendo, eu posso, eu consigo, eu sou incrível. Você pode, você consegue, você é incrível. Marquei aqui. Pode continuar com seus olhos fechados e depois você pode voltar o vídeo para saber onde eu parei. Foi aqui. Maravilha. girou o máximo que você pôde. Parabéns. Agora, abra os seus olhos e marque até onde você foi. E aí? Até onde você foi? Incrível, não é mesmo? E aí? Quanto mais você conseguiu girar só por visualizar você indo além do que antes e por manter uma conversa positiva consigo mesmo. e aí? Além, é claro, de não confiar apenas na limitação que estes olhos, os olhos físicos te impuseram. Bem, eu espero que tenha dado certo para você. Eu vou te fazer a mesma pergunta agora que eu fiz antes. o que mudou? E aí? O que mudou? Seu dedo continuou sendo o mesmo dedo, não é mesmo? Você continuou no mesmo lugar. Você girou o máximo que pôde nas duas vezes, não é mesmo? Sabe o que mudou? a sua comunicação consigo mesmo mudou. E tem outro detalhe. Você não se permitiu limitar-se ao máximo que você havia feito na primeira vez com os seus olhos abertos. Você apenas trabalhou com os olhos da mente. O seu corpo sempre agirá segundo a sua forma de pensar. e se comunicar consigo mesmo. Ponto final. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você... Agora me responda a outra pergunta. Você concorda comigo que você hipnotizou o seu corpo e a sua mente a acreditar e agir segundo o comando positivo que você deu aos mesmos? E aí? É ou não é verdade? Da primeira vez você estabeleceu um limite externo. da segunda vez você criou uma possibilidade na tela da sua mente de que você poderia ir mais além. Que bonito isso, né? E assim aconteceu. Toda manifestação acontece duas vezes. A primeira vez aqui na mente e a segunda vez aqui no exterior. agora eu vou propor um exercício pra você fazer todos os dias e esse exercício vai hipnotizar entre aspas a sua mente e o seu corpo pra você pensar, agir, procurar e gerar oportunidades de prosperidade em tudo que as suas mãos tocarem. durante 30 dias você fará o desafio da prosperidade. Olha que nome bonito. Desafio da prosperidade, né? Ao acordar você dirá a seguinte frase Anote essa frase aí É incrível a minha capacidade e facilidade de ver e criar oportunidades de prosperidade neste dia. Antes de dormir você dirá outra frase também por 30 dias a de antes era pela manhã e essa você vai dizer antes de dormir eu vou dizer pra você mesmo tá? Anote essa frase aí também É incrível a minha capacidade e facilidade de acreditar que enquanto durbo a minha mente cria recursos internos que torna perfeitamente possível a criação de recursos externos de tudo que é bom positivo rico abundante e próspero E você dirá essas frases por 30 dias e não pode falhar se falhar começa de novo a contagem dos 30 dias esse desafio é uma forma de você dizer a sua mente quem é que manda nessa bagaça toda vez que você ouvir se ouvir dizendo algo negativo diga essa frase logo em seguida em mim a sua mente a sua mente a pensar a pensar somente no que é positivo e próspero depois você depois você vai voltar aqui e vai me contar o seu progresso combinado? muito bem agora pense de outra forma se você quiser você pode esquecer esse exercício que eu acabei de te dar aqui isso mesmo se você quiser você pode esquecer esse último exercício que eu te dei porque eu tenho algo melhor mais rápido mais fácil e que pode gerar resultados internos logo nos primeiros dias eu vou te apresentar uma forma muito simples rápida e fácil de você mudar a sua comunicação interna pra que as chances de bons resultados aumentem incrivelmente tudo que você precisa fazer é melhorar a sua comunicação consigo mesmo e eu tenho uma ferramenta que vai fazer isso no automático então preste atenção você só precisa de um par de fones de ouvido pode ser um par de fones de ouvido simples como esse daqui simples não é mesmo se você não tiver fones de ouvido funciona também mas com fones de ouvido a experiência é melhor você só precisa de um par de fones de ouvido e visualizar algumas coisas que serão ditas a partir de um áudio o que essa ferramenta faz é basicamente programar a sua mente pra enxergar somente o que é bom positivo rico abundante e próspero detalhe você pode fazer até dormindo se você quiser inclusive é uma forma de aproveitar inteligentemente o seu sono mas o que é essa ferramenta afinal é um áudio de reprogramação mental chamado mentalidade de prosperidade criado por mim testado também por mim testado por milhares de outras pessoas com centenas de comentários positivos sobre a eficiência e rapidez que essa ferramenta trabalha e o motivo dessa ferramenta ser tão eficaz é pela forma e propósito pelo qual ela foi criada a auto-hipnose reprogramativa que é como eu a chamei faz um trabalho que as reprogramações mentais normais não fazem com rapidez que é ultrapassar a barreira da mente crítica e instalar novas crenças e sugestões positivas diretamente no seu subconsciente onde mora a sua programação mental atual e que é onde tudo começa uma vez que você muda a sua programação mental a sua forma de pensar muda as suas crenças sobre você mesmo muda as suas ações mudam os seus resultados mudam e a auto-hipnose reprogramativa foi criada para facilitar esse processo de mudança interna logo aqui abaixo vai ter um link para você conhecer mais do que se trata essa ferramenta dificilmente você encontrará uma ferramenta com tamanha qualidade e eficácia por tão pouco detalhe você não leva apenas uma ferramenta que vai reprogramar somente para a prosperidade você levará mais dois bônus surreais um deles é mais uma ferramenta de reprogramação mental que eu chamei de o seu direito de ser rico eu peguei os princípios ensinados no livro The Science of Canton Rich de Wallace D. Wattles e transformei em sugestões e afirmações hipnóticas que vão trabalhar no seu interior para que você pense como os ricos pensam o segundo bônus é um programa que eu chamei de o poder da clareza e neste programa em vídeo eu compartilho a importância da clareza mental e como obtê-la para que você possa se aproximar dos seus objetivos e tudo isso por um valor simbólico se fizer sentido o link está logo aqui abaixo mas seja rápido quem toma decisões rápidas tem chances de resultados positivos mais rápidos e sem contar que quem chega primeiro bebe água limpa não é mesmo? bem, eu vou ficando por aqui espero ter contribuído contigo através do que foi dito espero de coração que você repouse a sua cabeça no travesseiro hoje sabendo mais coisas do que pela manhã quando você acordou o meu desejo é que você não fique apenas para você o que foi compartilhado compartilhe essas ideias com mais pessoas compartilhe esse vídeo parabéns por ter chegado até aqui parabéns por ter adquirido esses conhecimentos pois poucas pessoas correm atrás desses conhecimentos e eu quero deixar também a minha gratidão pela atenção e até que nos encontremos novamente apenas saiba que você pode você é capaz e você merece o link para você adquirir a ferramenta de reprogramação mental está no primeiro link na descrição eu espero que faça sentido um grande abraço e até breve tchau, tchau